A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 14 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um A cada um de acordo com a sua capacidade e em seguida viajou O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão Depois de muito tempo o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão outros cinco que lucrei O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos Onde não semeaste Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão Aqui tens o que te pertence O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei Então devias ter depositado meu dinheiro no banco Para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence Em seguida o patrão ordenou Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância Mas aquele que não tem até o que tem lhe será tirado Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Caríssimo irmão, caríssima irmã Quem não recebeu algum talento de Deus Se porventura pensarmos Injusta a reflexão de nosso Senhor É bom tomar consciência de que Deus não deixou Quem quer que seja nesta vida Desprovido de dons Aquilo que eu posso frutificar Aquilo que corresponde à minha capacidade As minhas resistências A minha criatividade Tenha eu a certeza de que Esses dons estão dentro do meu coração E que a graça de Deus Faça a sua parte para que tudo frutifique Viver a palavra dos talentos É ter uma grande responsabilidade Que é fruto da gratidão Gratidão pelos dons imensos Que nosso Senhor pôs à nossa disposição É a palavra De vida eterna É a palavra É a palavra